Olá, bem-vindos ao canal Santa Rolha. Hoje estou aqui com a minha mãezinha e a gente vai fazer uma tradicional receita paraguaia, a chipa. A chipa paraguaia é muito parecida com o nosso pão de queijo mineiro, mas ela tem um formato de ferradura e o jeitão de preparar é diferente. Os ingredientes são parecidos, mas o jeitão de preparar é um pouquinho diferente. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história da chipa, porque ela é uma tradição da nossa família e eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet. Enfim, como eu estava falando, ela é uma invenção das missões jesuítas, eu mostrei aqui, juntando tradições indígenas e europeias. Quando a religião católica se fixou ali na população, nos nativos guaranis, houve a necessidade de implementar elementos simbólicos e rituais para as várias celebrações religiosas. Bom, isso até hoje, né gente? A gente sabe que tem esse ritual todo. Como não havia trigo na América, passou-se a preparar pães sem levedura. E qual era o ingrediente utilizado? Milho e mandioca, porque havia fartura de milho e mandioca no Paraguai. Principalmente na Semana Santa, as pessoas faziam jejum e de carne não se comia carne. Mas uma coisa que é muito interessante de se observar é que é mantida essa tradição até hoje. Hoje, apagava-se o fogão, apagava-se o fogo dos fogões, dos fogões da lenha, enfim. E na sexta-feira santa. E só acendia o fogo novamente no domingo de Páscoa. Então, não se consumia nada quente, né mãe? Era tudo frio. Pão frio, pão frio. Então, as famílias faziam as preparações dos alimentos na véspera, né? Acho que na quinta-feira, para ter... Eu sei que se come pra caramba. O jejum mesmo é meio assim. Eles comem muito bem, mas não comem carne e não comem nada quente. Além dessa tradição na Semana Santa, também, no Paraguai, é muito comum eles homenagearem a padroeira lá deles, que é a Nossa Senhora de Cá-Cupé. O que significa, mãe, a palavra Cá-Cupé? Cá é erva. Cá é erva. O Cupé eu não sei. Sim, mas a Cá... Cá é erva e cupé, já deve ser o próprio nome da santa, né? É a virgem dos milagres, é a padroeira do Paraguai. Então, eles fazem esse mesmo ritual de jejum, de celebrações religiosas, também, no dia 8 de dezembro, que é o dia da Nossa Senhora de Cá-Cupé. A gente participou muito dessas festas em família. A nossa família tem origem. A minha mãe é filha de Paraguaio, meu avô Paraguaio e minha avó Argentina. Então, a gente cresceu vendo essas tradições. fazem parte da nossa família. E hoje, a chifa é um prato típico que é reconhecido pela Unesco como uma herança compartilhada entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. E eu vou preparar para vocês, ao vivo, aqui, na cozinha da minha casa, junto com a minha mãe, esse prato, que é uma delícia, que já virou, assim, a nossa tradição. E a gente sempre fala, assim, as pessoas vêm aqui em casa, tem chifa congelada? Porque eu preparo e congelo, e vou servindo, e vou assando. E todo mundo aplaude, e todo mundo gosta muito. Vamos à receita, então? Vamos lá. Bom, a gente vai usar metade de polvilho azedo e metade de polvilho doce. Mas pode ser feito também só com um ou com outro. Vamos para essa receita precisar de quatro ovos, ok? Uma boa quantidade de queijo ralado, queijo parmesão ralado, quanto mais queijo, melhor. E se você tiver, sabe aquele restinho de requeijão na sua geladeira? Põe junto, que dá certo também. Meia xícara, um pouquinho mais de meia xícara, gente. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é óleo, é banha, tá? Eu quero fazer uma chifa bem saborosa, então eu vou usar banha de porco. Sal. Uma colher de sopa de fermento. E leite, é uma xícara de leite também. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, porque a gente vai dar o ponto aqui da massa. Então, ela fica uma massa bem legal de trabalhar, não é uma massa chata, não é pegajosa, não é nada. Vamos lá? Vou lavar minha mão e a gente já começa. A gente pega em mouse de computador, a gente pega num monte de coisa. Não dá, né? Botar a mão na massa, a mão tem que estar limpíssima, né mãe? Bom, vamos lá. Eu vou começar quebrando os ovos aqui nesse potinho, porque eu gosto de dar uma batidinha nos ovos antes. Para não ficar aquela coisa de... Sempre, gente, para não perder a receita, vamos quebrar um por um e colocar aqui, porque senão dá inhaquinha, né? Se tiver um ovo podre, já era a receita. Quatro ovos ou quatro huevos, né mãe? É, huevos. Huevos. Vamos falar um pouquinho, tô acá em espanhol, afinal de contas, estamos fazendo uma receita. Então, dá uma batidinha assim, dá uma misturadinha, porque daí já é um adianto aqui. No pão de queijo, por exemplo, as pessoas colocam os ingredientes secos primeiro. Eu já vou na chipa, eu vou colocando o ovo, depois eu ponho o queijo. Gente, esse é o meu jeito de fazer. Brasileirado, de uma descendente, sei lá, a geração mais recente aqui. Eu sei que as minhas primas, a minha prima Lara, lá em Guaíra, no Paraná, ela faz super bem. Então, Lara, não me critique, que é o meu jeitão de fazer aqui. Eu acho que é um pouco diferente do seu, mas o resultado é igual. Agora eu vou botar a banha. Eu só não sei se eu vou pôr tudo, tá? Porque, acho que tinha um pouquinho mais de meia xícara. Então, é sempre meia xícara, que eu não gosto de fazer coisas muito gordurosas. Eu já vou pôr aqui o sal. Bom, sal é a gosto, né? O que eu vou fazer? Vou pôr tipo uma meia colher, assim, de sal. Depois a gente prova. Aí eu tenho a minha provadora de chipa oficial aqui na cozinha comigo, daí ela prova. E o segredo é misturar. Depois de misturar, a gente vai meter a mão na massa, literalmente, porque a gente vai precisar... Já botei, mãe. Vou deixar esse restinho aqui, que se eu precisar... Agora eu vou colocar o leite. Leite. Também uma xícara não muito cheia de leite, mas é aquilo que eu falei. A gente vai pôr o leite aqui, tá? Eu vou deixar o restinho. Por quê? Porque eu vou pôr o polvilho. E o que vai fazer eu colocar mais leite ou menos leite é o ponto da massa. Então, vocês não coloquem toda a xícara de leite. Deixem sempre um restinho aí, um golinho, pra misturar. Agora eu venho com o polvilho. Qual é a quantidade de polvilho pra essa receita? Eu tô fazendo uma xícara de meio quilo de polvilho. Então, eu separei aqui metade desse meio quilo doce e metade do azedo. Então, eu vou colocando. Mas, gente, é o ponto da massa que vai definir se você vai colocar mais polvilho, menos polvilho também. Mas, se vocês fizerem essa base aqui com meio quilo, super dá certo. Bom, eu vou misturar, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que colocar tudo aqui na mesa e, literalmente, colocar a mão na massa. Ó, tá mole. Ainda não tá dando pra pegar, tá vendo? Então, mais polvilho. Tem medo de errar, não. Porque não é... Não dá errado nunca. Só se hoje for dar errado, né? Porque eu tô filmando. Mas daí também não dá. A gente faz de novo. Fazer aqui. Eu acho que vai faltar polvilho. Aí, ó, colocar mais polvilho, né, mãe? É. Então, eu coloquei meio que a olho. Eu vou pôr mais um pouco de polvilho, que eu já deixei aqui no cantinho, porque caso precisasse, já facilitava. Aqui não tem jeito, gente. É olhômetro mesmo. Então, misturando. Eu ainda não botei o fermento. Agora eu vou pôr uma colher de sopa de fermento. Tem gente que não... Nem põe. Eu gosto de pôr. Tem gente que põe muito fermento. Pra render. Não dá certo, não. Ó, tá difícil já de... Misturar com a colher. Bom, chegou nesse pontinho aqui. É mão na massa mesmo. Ó, não usei toda a banha. Não precisou. Então, meia xícara de óleo. Tranquilo que dá. Também não foi uma xícara inteira de leite. Uma xícara quase cheia de leite é o suficiente. Dá uma... Fazer uma... Sujeirinha aqui, porque agora já tá difícil de mexer com ela. Então, nesse ponto, vou na massa. Mas é uma delícia mexer com essa massa. Eu amo... Bom, eu amo xícara, né? E eu sou assim. Eu gosto de aprender a cozinhar tudo. Tudo que eu gosto, eu gosto de aprender a cozinhar. Né, Gislane? Você também gosta de cozinhar, né? Eu gosto. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que aprender a fazer, ó. Precisou de um pouquinho mais. Vou deixar aqui esse menino, porque logo, logo eu vou precisar mais dele. Marca de polvilho também. Bem, eu não tenho uma marca muito definida, não. Mas a minha tia, Nália, ela sempre falava que gostava de comprar farinha de trigo, polvilho, sempre de embalagens que vinham no papel. Não sei. Diz que é melhor, né, mãe? A tia Nália falava isso. É. Então, eu sempre procuro comprar. Ó, mais um golinho. Essas coisas... Até macarrão, né, mãe? Tem em embalagem de papel. Lá no sul é muito tradicional. É isso. As coisas serem no papel. Hoje em dia, aqui no sudeste, já não é tão... Ó, olha que massa. Ó, que delícia. É isso. Fazer assim e vir aqui. É uma delícia amassar. Criançada também pode ajudar. A gente vai fazendo. E vai... Sovando. Eu ainda acho que tá um pouquinho mole. Botar só um churinho. O ponto é aquele ponto que não gruda mais na mão, que fica assim. Sabe aquelas massinhas de criança? Que as crianças brincam? É esse ponto aí que eu falo. A massinha de brincar. Porque fica uma massa que não gruda na mão. E... Pronto. Acho que... Agora vamos ver o ponto de sal. Esse ponto de sal é a minha assistente que vai me dar o ponto de sal. Pega uma pontinha, mãe. Acho que tá bom, né? Acho que falta um pouquinho. Acho que falta um golinho. Acho que falta um pouquinho mais. Cadê meu sal? Salzinho. Um golinho. Porque sempre depois que assa, né? Muda tudo. Mais misturar. Se você não quiser fazer com banha, faz com óleo. Se você não gosta de fazer com óleo, faz com óleo de coco. Eu já fiz com óleo de coco. Eu já fiz com manteiga. É boa também. É boa, né, mãe? De fazer. Com a banha é melhor. Com a banha é melhor. Porque eu tô fazendo assim, bem como... Gente, mais um chorinho. Que eu ainda acho que tá pegando na minha mão. Mas é... Dá pra fazer com... Se você quer fazer uma coisa mais vegana, faz com leite de amêndoas. Ou com leite de inhame. Aí... Agora o ovo não tem como abrir mão. Porque sem o ovo não dá. Mas vegano não dá. Também não dá por causa do queijo. Mas às vezes eu não tenho leite. Eu faço um leite de inhame. E coloco. É... Naquela emergência, né? Resolvi fazer a receita, mas... Não conferi se tinha os ingredientes. Já aconteceu. Deve ter que bater o leite de inhame e colocar. Mas essa aqui. Deus me livre. Os meus ancestrais ou paraguaios devem estar falando... Que que essa louca tá mudando a receita? Mas... Na emergência, né? Gente... Ó... É esse o ponto. Vou até fazer um formato aqui de... De um queijão. Esse é o ponto legal. Agora a gente já pode enrolar ela. Enrolar, fazer um... Os rolos pra poder montar as chipinhas. E levar pra assar. Então, fica uma massa bem legal. Ó... Mão. Não gruda mais. Tá bom? Vamos lá? Vamos pra outra etapa dessa receita. Cortar. Fazer as ferraduras. E levar pra assar. Deixa eu pegar a faca. E... Esqueci de pegar a assadura... A assadeira dentro do armário. Então, eu vou fazer as ferraduras. Aí, o tamanho... Quer que eu pegue essa aqui? Quero. Você pega aí. Esse é meu cameraman. Vai ter que me ajudar. Aí, o tamanho... Eu esqueci o principal, né? A assadeira. Eu vou aproveitar e já vou ligar o forno. Enquanto o Douglas pega a assadeira pra mim. Quanto de... Quanto tempo que assa, mãe? Quarenta minutos? É quarenta minutos? Por aí, né? É por aí. Aí, é só... Não, eu coloquei no fogo alto. Gente... Cada um tem um tipo de formato de fazer. Eu confesso que eu não gosto muito desse formato de ferradura. Minhas ferraduras saem horríveis. Eu prefiro fazer a bolinha. Mas, deixa eu tentar aqui fazer. Só pra vocês verem como é que é. Seria mais ou menos isso aqui. Acho que tá muito grosso. Então, sei lá. Uns dois dedos de largura. Isso aqui. Isso aqui, né, mãe? É isso? Isso. Não precisa untar a assadeira, não há necessidade. Ela não gruda de jeito nenhum. O bebê também adora chifa. O nosso bebê pet. Quem que não gosta, né, gente, de chifa? Fala sério. Isso fica muito bom. A minha sobrinha, ela recheia com goiabada. Eu acho que vai pôr um pouco contra as tradições, mas fica muito bom também. Como tem pão de queijo recheado com goiabada, ela faz a chifa dela recheada com goiabada. Pode fazer as ferraduras ou as bolinhas do jeito que vocês quiserem. E vocês podem, tipo, congelar, né? Leva assim do jeito que tá na assadeira o freezer. Depois que endureceu, coloca em pacotinhos. E aí, você assa do jeito que você... No tempo que você quiser. Fica bem legal. Eu faço muito assim. Ah, vou fazer um formato diferente. Um outro jeito que eu gosto de fazer, eu faço assim. Faço as cobronas bem largas. Bem assim. Aí eu, mais ou menos, faço um corte assim e pego um garfo. Isso é o método tchanália. Né, mãe? Esse aqui é tchanália. Ó, gente, faz tipo uma bolacha assim. Também dá, tá? Fica bem legal. Opa. Vou colocar aqui no meio, nesse formato. Vou botar só mais essa aqui. Ficou meia feia, peraí. Deixa eu juntar, que aquela ali ficou maior. E essas ficaram menor. Seria mais ou menos esse formato aqui. Vou arrumar na assadeira. E é isso. A nossa chipa paraguaia. Daqui a 30 minutos, a gente volta pra mostrar pra vocês essa delícia, que é servida lá com o cozido. Chá mate. Chá mate cozido. Cozido em castelhano. Cozido em castelhano. É o chá mate mesmo, só que o jeitão de preparar é diferente. Eles queimam o açúcar, né mãe? E depois eles colocam o chá e aí põe a água. Mas eu não sei fazer isso. Gente, eu volto aqui no outro vídeo pra mostrar. Vamos assar a chipa? A gente volta. Até já. Gente, agora eu fiz outros formatos, que é um formatinho que eu acho mais prático pra congelar também. Que eu gosto de assar elas na fryer. Que assa bem rápido e assa super bem. Eu fico um pouco com preguiça de ligar o forno pra assar 4, 5 chipinhas. Às vezes eu e minha mãe queremos tomar um chá da tarde. Então, o que a gente faz? Eu congelo. Eu coloco numa assadeira. Uma assadeira que vocês tenham aí. Que caiba no congelador, né? Também tem isso. Eu ponho tudo aqui. Pode colocar grudadinho, uma junto da outra. Porque isso aqui vai congelar. E aí, depois de congelado, a gente tira da assadeira e guarda em saco. Sabe aquele saquinho zip? Zip lock, né? Que fala. Ou em potinhos, topoware, o que vocês tiverem aí. Mas, pronto. Vocês têm uma chipinha pronta pra quando chegar aquela visita inesperada. E servir uma chipa. Tcharam! Se quer assar também na hora, por depois. Eu vou passar um filme plástico aqui e levar. Vou passar um filme plástico e vou congelar. Isso aqui, daqui umas 3, 4 horas já tá durinho. Já dá pra tirar e columbrar espaço no congelador. E a gente congela. Tá bom? Será que já tá pronto? Gente, 20, 30 minutos. Você dá uma olhadinha. No meu aqui passou 30 minutos. Então, eu vou abrir o forno. E que delícia! Assou! Ficou douradinha! Olha só, vamos experimentar agora? Vou servir pra vocês com um chá mate. Super delícia. Perfeito pro chá da tarde. Vamos lá? Esse é o formato mais redondo. Aqui as ferradurinhas. Gente, fala a verdade se isso não é um luxo. E tão facinho. Tão gostoso. E com a criançada, vocês podem fazer formatos de bichinhos. Eu tenho a minha netinha e ela vem, às vezes faz a xipa comigo e ela quer fazer peixinho, ela quer fazer ursinho e dá pra fazer, né? Super legal, super divertido. A minha cesta que tá pequena, mas eu acho que pro momento foto... Vou fechar o forno aqui. Então, é isso. Tá aí a xipa paraguaia. Paraguaia, diretamente aqui da minha casa. Eu que sou uma joseense de nascimento, mas eu tenho o Paraguai como meu país de paixão. Porque faz parte das minhas origens e eu gosto muito da culinária paraguaia. Depois eu vou trazer pra vocês a xipa aguassu e a sopa paraguaia. O boribori, o reviro e muitas outras receitas que a minha mãe passou pra gente, ensinou pra gente. Eu vou trazer pra vocês. Vamos provar essa delícia? Olha aqui, pertinho. Olha isso, gente. Douglas, capta essa fumacinha. Olha que coisa mais... Cheirosa. Gente, fácil em casa. Crocante. Crocante por fora. Macio por dentro. Totalmente sem gordura. O pão de queijo, às vezes, você pega e fica com a mão engordurada. Não, sequinho, não tem. Vale muito a pena. E sirva essa delícia com um chazinho que eu fiz aqui pra vocês. Um chá mate que combina muito com a xipa paraguaia. Bom apetite. E aí, mãe? Pode experimentar. A gente veio aqui agora, enquanto a salva, a mãe, preferiu ficar aqui nos seus aposentos. A senhora vai ser a primeira a provar, depois de mim, hein? Eu tive que provar, porque se ficasse ruim, eu não ia trazer pra senhora experimentar. Ah, é? Você já provou? Já. Diga se tá bom de sal. Aprovado? É. Já posso casar. Já sei fazer a xipa legítima paraguaia. Claro que do meu jeito, que sempre é o que eu faço aqui em casa, dá certo. E eu acho que vocês devem fazer aí na casa de vocês. Delícia, hein? Eu vou fazer na minha casa.